Os sinais estão se cumprindo, Jesus em breve virá Para buscar sua igreja, que esperando por ele estar Vamos, meus irmãos queridos, o evangelho anunciar Nas praças e nas igrejas, as almas perdidas, vamos proclamar Ouça a voz do evangelho, para ti há salvação A Bíblia diz a verdade, ela não te deixará enganado No livro de São Marcos está registrado No capítulo 16, 16 está bem explicado Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado Quem aceitar estas palavras e guardar no seu coração Será livre dos pecados, não haverá condenação Subirá com Cristo nas nuvens, no céu terás galardão A quem desobedecer, ficarás padecendo na escuridão Inscreva-se na canal